Unicon Zombie Apocalypse Primeiro passo. Quando chegar nessa tela não clique em nada. Vá descendo e clique nessa barra. Segundo passo. Depois espere passar os 10 segundos. Terceiro passo. Depois que passar os 10 segundos clique nessa segunda barra verde e pronto. Agora pode aproveitar o vídeo. Overfire é um jogo de tiro em primeira pessoa onde jogadores tomam controle de um pequeno grupo de mercenários enfrentando o Tetracorp. Uma mega corporação uma que está ocupando diferentes áreas do planeta. Sujeitando suas pessoas e tomando todos os recursos valiosos. Por sorte, nosso pequeno grupo de heróis está lá para parar o mal. No geral, os sistemas de controle em Coverfire são muito bem adequados para dispositivos de toque. Ao deslizar o seu dedo para a esquerda da sua tela você estará mirando sua arma. No lado direito tem um botão de gatilho. Mas o mais importante. Você não precisa se preocupar com manter seu herói se movendo para a cobertura mais próxima. Porque ele o fará automaticamente. O modo história de Coverfire tem mais de 60 missões diferentes. E em cada uma você tanto trabalhará com quanto batalhará diferentes personagens. Cada personagem, em adição, te permite usar armas diferentes. Você terá acesso a snipers, metralhadoras, lança-mísseis e muito mais. Ao jogar e subir pelos ranks, você também irá desbloquear um monte de novas habilidades e soldados. Coverfire é um jogo de tiro excelente. Que não oferece apenas gráficos espetaculares. Mas também uma grande variedade de armas e missões. O último tiro em cada missão te dá um ponto de vista em câmera super lenta no estilo do popular sniper elite. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo juntos. Tchau. 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 Tchau.